Há uma casa em charme E vai fazer isso tudo para vencer Ele é uma luta muito dura Muito difícil Eu já treinei com muitos caras como ele Esses caras só querem lutar mentalmente E eu sou o melhor Grappian que ele Eu acho Mas Eu acho que ele só bateu Em cavalo morto, para ser sincero Quero dizer Qual foi o melhor Desempenho dele Derrick Bronson Eu não sei Mas Graças a Deus Ele venceu Derrick Bronson Mas como eu quero dizer, vamos lá Ele lutou contra o Ito e foi uma grande luta Foi o Ito que Não foi o melhor Ito que nós já vimos Vocês sabem Ou talvez ele seja muito bom, não sei Mas ele bateu em dois cavalos mortos Último para mim Você sabe que me deixou claro que Você está feliz Você é o campeão Você valoriza isso Ou você quer que seu reinado do Tito Pareça comum, normal Tem a Gary que está falando de subir para lutar com você Ou Kobe Como você vê todas essas coisas? Eles querendo lutar Eu não dou a mínima para esse cinturão, cara Esse é apenas o cinturão Eu gosto de todos vocês aqui Vocês são boas pessoas Se eu perder essa luta Eu vou voltar para o CPX Eu vou fazer as minhas dancinhas Vou desaparecer um pouco Isso é tudo besteira, cara Eu amo o UFC Porque eles me dão muito dinheiro Estou feliz Mas isso é uma merda Todos nós sabemos, cara É, o Dracos gosta de usar a terno Ele pode usar a terno Mas eu sou o campeão Eu sou o campeão, cara Eu não gosto de usar por dessa roupa Eu só quero ganhar dinheiro Eu não sei, mas Como eu faço para esquecer isso, cara? Eu apenas finjo que estou Parecendo um Lebron Jams Voando em um jato particular Não, cara Eu não quero isso Eu não gosto dessas coisas Eu sei que eu não posso me aposentar agora Porque eu não tenho tanto dinheiro Eu sou o campeão do mundo Mas eu não tenho muito dinheiro ainda O suficiente para me aposentar Então Isso aqui é só um cinto Isso aqui é só um cinto Forrado com fitas